Câmeras do Olho Vivo ajudaram a polícia a prender um homem suspeito de furtar uma loja de bijuterias no centro de Governador Valadares. Imagens do circuito de segurança do estabelecimento flagraram o momento do crime, né? O Natan Goulart tá chegando aí com mais informações sobre esse caso. Essa pessoa que aparece aí, o equipe na imagem... Hã? É, deixa eu chamar aqui o Natan Goulart. O Natan, a gente vê as imagens ali, você vai contar pra gente, né? Pois é, Nick, porque as câmeras do monitoramento de Olho Vivo, do Olho Vivo, flagraram o momento exato que este criminoso invadiu o estabelecimento. Isso aconteceu no final da tarde, com o início da noite da última sexta-feira. Aí, na semana passada, ele entrou no estabelecimento, roubou vários materiais, viu, Nick? Ou melhor, furtou vários materiais, como aparelhos celulares, carregadores também para os aparelhos, entre vários outros objetos. Depois de cometer o crime, depois de pegar esse tanto de coisa, Nick, ele saiu correndo e fugiu. O dono do estabelecimento notou que os objetos haviam desaparecido, né, na verdade, e procurou a polícia, relatando o caso. Os policiais foram até o local e, analisando as imagens, Nick, conseguiram identificar este criminoso. Mas a gente sabe que em Governador Valadas, que tem mais ou menos 300 mil habitantes, é muito difícil reconhecer alguém através das imagens. Só que tinha um detalhe muito importante nessa ocorrência que ajudou, contribuiu com o trabalho da polícia, viu, Nick? Este homem já era conhecido no meio policial pela prática do mesmo crime. Várias diversas ocorrências parecidas já haviam sido registradas no centro daqui de Governador Valadares com esta mesma pessoa. Aí, quando a polícia viu a imagem, falou, ah lá, é o mesmo cara. E conseguiram encontrar o homem na região da Igreja Catedral, ainda no centro de Governador Valadares. Ele foi encontrado, quando ele foi abordado pela polícia, Nick, ele negou as acusações. Ele disse que não cometeu o crime e não estava também com os materiais roubados. Só que, como a gente sabe, as imagens não mentem e o homem foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia. O caso segue sendo investigado. A gente vai ouvir agora uma fala do sargento Matina, da Polícia Militar, que acompanhou essa ocorrência e vai trazer outros detalhes agora. Vamos ouvir. O copo acionou a guarnição policial para comparecer até a Praça Mário Rocha, onde no local lá, uma vítima reclamava de um furto, onde o autor furtou alguns objetos da loja. De imediato, a guarnição policial deslocou até o local e, visualizando as imagens, o autor foi reconhecido. De imediato, repassando as imagens para os operadores do olho vivo, sendo o autor preso próximo à igreja catedral. O autor foi conduzido e trazido até a delegacia para as devidas providências. Esse autor aí, constantemente, vem trazendo muito problema aí para a sociedade. Pois é, Nick, a polícia até agora não sabe o que aconteceu com esses objetos que foram furtados. Como eu disse, o homem já está detido pela polícia e este caso será investigado, viu? Sim, obrigado, Natal, por sua informação. Como o Natal disse, a imagem do circuito de segurança, ela facilita a identificação. Ainda mais se a pessoa, como diz a polícia, já é fechada. Já tem passagem, a polícia já identifica facilmente.